Olá, meus amigos do Portal JC 24 Horas, muito boa noite, estamos começando aqui o seu quadro JC Carona, estamos aqui em frente ao Estádio Tiberão, daqui a pouco a gente vai dizer o porquê que nós estamos aqui nesse momento aqui no Estádio Tiberão, é um dos motivos aqui do nosso comentário, então, queremos agradecer a você que sempre assiste aqui esse nosso quadro aqui no JC 24 Horas, queremos agradecer aí os nossos parceiros, SS Supersórios, tudo que você quiser em acessórios para veículos, SS Supersórios, você tem também aqui com a gente o Posto ESO São Cristóvão, que é garantia de qualidade do seu combustível, já conhecido aqui em Floriano, o melhor combustível da cidade e da região, tá certo? Queremos dizer que a gente sempre entra aqui nesse horário, mais ou menos esse horário, aqui pelo JC 24 Horas, para falar um pouco do cotidiano da cidade, das notícias, falar um pouco também dos comentários da mídia, né? Aqueles destaques da mídia local e também mostrar um pouco da movimentação nesse horário aqui, horário de pique, que as pessoas estão voltando para seus lares, né? Depois de mais um dia de trabalho, enquanto a gente faz o percurso até a cidade de Parão, de Granjaú, lá na TV Tropical, a gente, daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar apresentando o Jornal da Noite, pela TV Tropical, canal 12, Facebook e Youtube, tá certo? Bom, pessoal, agradecer a todos vocês, estamos passando aqui pela Avenida Calixto Lobo, e vamos ali pegar a BR 230, depois passar ali pela ponte e chegar, se Deus quiser, em Barão de Grajaú. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, abraço aí para meu amigo Ângelo Saraiva, alô, Floriano e Barão, né? Ângelo Saraiva está aí, inclusive, com uma competição aí à frente, né, Ângelo? Pode falar aí, se quiser, para colocar aí as informações da competição, né? Meu amigo professor Ângelo Saraiva, que mantém, assim, uma tradição enorme de fazer sempre o percurso, né? Percurso Saraiva, né? Que sempre está a gente se vendo sempre o final do ano ou o início do ano, tá certo? Bom, pessoal, também Juliana Misael. Abraço para Juliana Misael. Bom, olha, como já falei, enquanto a gente vai fazendo esse percurso, a gente vai comentando sobre assuntos do cotidiano da cidade, mostrando aí a movimentação, você vê aqui, semáforo aqui sempre, esse semáforo aqui da antiga rodoviária, né? Que é sempre bem movimentado. Bom, pessoal, olha, nós tivemos hoje, falar em movimentação, uma grande movimentação lá na central de flagrantes de Floriano. É, muita gente realmente, é, por lá, movimentação de prisões, é, conduções, é, muita coisa. Houve, inclusive, a chegada lá de pés de maconha, olha só. E a notícia é curiosa, né? A informação que a gente obteve é de que um cidadão que foi, um rapaz que foi levado à central de flagrantes por conta de, que a gente chama Maria da Penha, ou seja, a ocorrência de agressão doméstica, né? Então, é, esse rapaz, ele foi conduzido e foi, ele tinha sido denunciado pela companheira e pelo pai da companheira, né? No caso, no caso, o sogro. E quando ele chegou lá na central de flagrantes, parece que ele, não sei se essa denúncia que ele fez foi, foi justamente quando já tinha chegado lá, mas quando ele estava sendo conduzido, ele, ele próprio, disse que iria denunciar o próprio sogro, que era dono de uma plantação de maconha. Isso aqui na cidade de Floriano. Me desculpem, eu não peguei o bairro, daqui a pouco é que eu vou apurar um pouco mais a informação, a notícia. Mas, é, a polícia esteve no local, abordou, no caso, o sogro dele, que foi quem denunciou ele, e acabou flagrando, realmente, que aconteceu, que estava acontecendo essa plantação de maconha, olha só, aqui na cidade de Floriano, no quintal, ele disse que, é, deu lá umas desculpas, lá, pelo que a gente obteve de informações, ele deu lá umas desculpas, mas, desculpas que não foram consideradas pela polícia, e acabou, é, esse, esse senhor, também, sogro nele, desse, desse encontro, os dois ficaram, portanto, é, detidos, lá na central de flagrantes, tá? A gente vai ainda apurar, para saber o resultado, ali, depois da, 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 da condução, mas, o certo é que, aconteceu toda essa movimentação, olha só, que coisa curiosa, né? O sogro denunciou o gênio, que, porque estava maltratando a filha, e, acabou, esse rapaz, denunciado, fazendo uma queixa, fazendo uma denúncia, também, contra o sogro, e aí, acabaram, se, é, é, enrolando, os dois, né? Os dois ficaram comprometidos, um por agressão, é, e o outro, por, é, cultivo, plantação de maconha, né? Bom, pessoal, tivemos essa movimentação, tivemos a prisão de um rapaz, que praticou um assalto, já hoje, ele, inclusive, que já é oriundo do sistema prisional, é, praticou um assalto, já hoje, inclusive, nós temos imagens, aí, o JC 24 horas, já passou essas imagens, ali, nas imediações da antiga rodoviária, passou agora há pouco, e, também, é, aconteceu lá, um assalto, esse rapaz, é, o nome dele, até, é bem enigmático, é, Fábio Júnior, e, tinha feito um assalto, as imagens captaram, e, além das imagens, ele estava com a pulseira, e, com, um colar, da pessoa, no caso, da vítima, olha só, e, aí, a polícia pegou, houve, até, tiros, tiros, aí, na, 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 situação, o JC contou tudo, isso, aí, é, o temista, o que isso, filho, pois, é, aconteceu tudo isso, é, hoje, pela manhã, e, mais, né, e, mais, apreensões, armas de fogo, muita coisa, lá, na central de flagrantes, da cidade de Floriano, mais, curioso, é, os fatos mais curiosos, foram esses, aí, que eu narrei, agora, há pouco, bom, vocês viram, ali, que eu comecei, a, nossa, o nosso quadro, hoje, falando, do estádio, Tiberão, né, estádio, Tiberio Nunes, em Floriano, onde, deve, acontecer, no próximo, na próxima, quarta-feira, o jogo, é, Floriano e Altos, é, Coriçabá e Altos, né, é, a estreia de Floriano, é, a estreia do time, Florianense, no Coriçabá, no campeonato, Piauiense, de dois mil e vinte e três, é, chamou a atenção, o fato, de, a, federação, ter, marcado, esse jogo, para, às quinze e quarenta e cinco, ou seja, a tarde, já, que, é, o estádio, permanece, sem, iluminação, né, nós, apuramos, aqui, inclusive, houve rumores de que o estádio seria de portas fechadas, mas nós estávamos lá, no estádio, agora há pouco, justamente, para esclarecer essa, essa informação, essa, essa notícia de que o estádio, o estádio seria portas fechadas, tendo em vista que, é, a, a, a Prefeitura Municipal não teria, é, cumprido, a, as exigências do Corpo de Bombeiros, mas, a informação que se tem lá no estádio de verão, é de que, o jogo, apenas, houve antecipação, e, mas, vai haver, inclusive, amanhã, tem um jogo treino com, para quem quiser ajudar, colaborar, também, com, uma entrada, um valor que vai ser cobrado, para a entrada do jogo treino, então, é, essa, a informação que a gente tem, não tem nada de, é, bloqueio total, interdição total, do Corpo de Bombeiros para Portões, e, aí, é, a informação que nós temos, acabamos de obter lá no estádio, foi essa, de que, realmente, o jogo foi antecipado, mas, é, será, com portões abertos, e, e, a, a, torcida Florianense, no caso, aí, para, deverá se emprestigiar, agora, é, é, uma pena, realmente, um horário meio inconveniente, né, final de tarde, ainda, muita gente trabalhando, né, e, aí, o ideal seria que fosse a noite, mais, infelizmente, não deu tempo, ainda tem problema de iluminação, já está com muito tempo, esse problema da iluminação, foi um, aconteceu um furto de fios, lá, no estádio, né, já, há muito tempo, né, realmente, houve, uma certa, a, comodidade, né, para a resolução desse problema, e, o certo, é, que, nós teremos um jogo, no finalzinho da tarde, às quinze, para, às quatro, da tarde, lá no estádio de Tiberão, Coriçabá e Autos, na próxima quarta-feira. Com essas informações, a gente vai fechando, aqui, o nosso quadro JC Carona, de hoje, agradecemos, aí, a sua participação, muito obrigado, aí, pelas boas noites, né, que nós tivemos aqui, pela participação de cada um, amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta, aqui, no nosso quadro JC Carona, pelo, pelo portal JC 24 horas, 24 horas, com você.